Você já ouviu falar no mapa da empatia? Bom, talvez sim, não é? E nesse caso é exatamente isso que você conhece, essa imagem aqui que você já conhece sobre o mapa da empatia. O mapa da empatia nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a entender o nosso público-alvo. Ou seja, tentar entender o que a pessoa pensa, sente, vê, escuta, como ela é influenciada, quais são as suas dores, quais são os seus objetivos. E assim conseguir, então, criar uma comunicação mais eficiente com o nosso público-alvo. Também é uma maneira de entender as necessidades do nosso público para poder criar produtos, serviços, cursos que possam realmente ajudar essas pessoas, que possam realmente ser úteis também para o nosso público. Essa ferramenta é fantástica e eu vou dizer para você, se você colocar simplesmente mapa da empatia na internet, você vai encontrar sem problema nenhum. Mas o que eu quero propor para você aqui é muito além desse mapa da empatia para entender o outro. Quero que você construa o mapa, o seu mapa da empatia como se fosse um selfie. Essa ideia não é minha, essa ideia eu tive no curso do Marcelo Tais, que eu estou fazendo no Domestika. Eu vou colocar aqui o link para vocês porque eu realmente estou adorando esse curso, um curso de comunicação eficiente e criativa para os seus projetos. E nesse curso, justamente, ele fala que ele nos convida a fazer o nosso selfie, o nosso selfie criativo a partir do mapa da empatia. E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só tirar o áudio para mostrar aqui o exercício completo, quando ele estiver mostrando exatamente aqui, veja. E veja que interessante isso daqui. O que ele está mostrando nada mais é do que uma versão, não é? Uma versão do mapa da empatia, que a gente já tinha visto na outra imagem, mas onde nós vamos nos conhecer um pouco melhor. E aqui, eu quero convidar você realmente para fazer esse exercício, porque se você está participando do nosso desafio para criar e publicar o seu curso na Udemy, agora, durante a quaresma, você vai poder aproveitar isso muito bem para a nossa próxima aula, que vai ser sobre a criação do vídeo promocional do curso, e também sobre a página, né? Vai ser uma aula de copy, não é? De copy, sem ser uma aula de copy, porque não é essa a minha especialidade. Mas, bom, eu sou profissional de letras, eu estudei um pouquinho, né? De... Da linguagem e tenho algumas ideias também para compartilhar com você. Sem ficar naquela coisa, né? Naquela coisa centrada somente em... Em... Dicas de copywriting ou de... Né? De métodos. Não. Vamos fazer aqui alguma coisa diferente. Mas, de qualquer forma, se você está no desafio, se você não está, isso vai servir para você, vai ajudar você de diferentes maneiras. Por quê? Principalmente porque... É preciso... Quando a gente se conhece melhor, também é mais fácil de a gente se abrir para conhecer o outro. Então, quando a gente faz esse... Quando a gente faz essa selfie aqui do nosso... Da nossa... Do nosso mapa da empatia, de quem nós somos, Nós também entendemos que... O que nós passamos para os outros não necessariamente é o que eles veem da gente, do que realmente nós somos. E também é ótimo para a gente ter essa consciência de que nem tudo o que nós falamos vai ser compreendido pelo outro. Nem tudo o que faz de nós, o que nós somos, é compartilhado pelo outro. Ou é visto da mesma maneira pelo outro. Né? Aceito da mesma maneira. Vamos dar aqui uma... Eu estou mostrando aqui o do Thais, né? Do Marcelo Thais. Mas veja, por exemplo, aqui, ó. Eu consigo me identificar com ele em diferentes momentos, né? Então, por exemplo, o que houve aqui, o que o influencia. Eu também sou muito influenciada pela minha família, pelos meus amigos, por música. Eu falo, né? Eu cito música. Se você me acompanha nas redes sociais, você vê muito bem isso. Eu cito música. Eu leio, li Voltaire, gosto do Voltaire. Mozart, né? Não é a minha primeira opção de música clássica, mas eu também ouço, também conheço. Gosto, leio, cito Fernando Pessoa, conheço Freud e conheço um pouco de música sertaneja também, por exemplo, né? Milionário José Rico fez parte da minha infância, por exemplo, porque meu pai gostava de Milionário José Rico. Então, eles não chegam a me influenciar, mas eles fazem parte da minha vida também. Porque, como eu falei, meu pai gostava, né? E eu escutei isso muito durante a infância. Eu, pessoalmente, não tenho na minha playlist, mas se eu escutar, eu me identifico. Entende? Então, tudo isso faz de nós o que nós somos e também faz com que nós nos identifiquemos com as outras pessoas. Então, é importante que a gente tenha essa consciência da gente, para que a gente possa entender também como o outro vai se identificar ou não com a gente. Como nós vamos nos comunicar ou não com os nossos, com o nosso público-alvo, com os nossos ouvintes, com os nossos alunos, com a nossa plateia, se nós estivermos, por exemplo, dando uma palestra. E a mesma coisa vai ser também em toda a campanha promocional para os nossos cursos, toda a parte de marketing pessoal também que nós vamos fazer, ok? Bom, então agora eu quero que você pegue um papel, tire um momento da sua vida agora e você vai criar, então, o seu mapa da empatia. Se você quiser conhecer o curso do Thais, do Marcelo Thais, eu vou realmente dizer para você, se você gosta de estudar comunicação e quer se aprofundar no assunto, no todo, então, clica aqui, você vai conhecer o curso, tenho certeza que você vai adorar. E me dê um alôzinho lá, eu já vi que tem um monte de alunos meus, fico super feliz com isso e daí o pessoal fica me dando um alô. Pode me dar um alô também e me dizer, olha, Leila, né? Vi a tua dica e estou aqui, vou ficar feliz disso, tá bom? Mas, de qualquer forma, esse exercício você pode fazer agora, você pode fazer agora mesmo. Então, você vai começar dizendo quem é você. Escreve lá, o que que faz de você essa pessoa única que você é, né? No caso dele aqui, pai, homem e tal, comunicador, eu uso esse quem, o que me faz, o que eu sou, eu já digo na minha apresentação mesmo, né? Quando eu falo de mim, eu sempre digo eu sou professora, empreendedora e mentora de negócios digitais. E é exatamente assim que eu me defino. Claro, eu sou mulher, né? Mas, isso tudo já está também incluído no feminino dessas palavras. Né? Então, mas é claro, você pode escrever isso aqui tudo. Porque é importante que você saiba disso até pra você, mais uma vez, poder se apresentar corretamente pras pessoas. O que faz de você? Qual é a sua essência? O que é realmente importante pra você, tá? Então, depois você vai ver aqui o que você precisa fazer, o que que realmente você precisa fazer. E daí você vai pensar justamente no todo, né? No todo, na sua vida também, em casa. Por exemplo, eu, eu preciso gravar vídeos pro YouTube, eu preciso gravar videoaulas, eu preciso escrever no meu blog, eu preciso escrever, né, responder os meus alunos, eu preciso criar conteúdo, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu preciso criar páginas de inscrição, tudo isso são coisas que fazem parte da minha vida. Mas eu também preciso, por exemplo, limpar a minha casa, eu preciso cuidar do jardim, eu preciso fazer comida. Tudo isso, né, eu preciso dar comida pros meus gatos, tudo isso faz parte da minha vida. Por quê? São coisas que eu faço todos os dias, né? Então, o que você vê e fala? O que você realmente, o que você vê todos os dias, o que aparece todos os dias na sua frente? Então, as pessoas, não é? O que acontece na sua vida? Eu vejo todos os dias, é claro, eu vejo todos os dias o meu marido, né? Vejo todos os dias o meu marido, eu vejo todos os dias, pela manhã, os meus alunos, os meus alunos na Udemy, os meus mentorados, eu vejo todos os dias os e-mails que eles me mandam, o meu grupo de alunos no Facebook, a minha sala especial de mentoria, as minhas outras plataformas, eu vejo todos os dias os meus alunos, né? Não acontece de eu passar um dia sem ver o que está acontecendo com os meus alunos, tá? Então, isso tudo faz parte da minha vida. Eu vejo as redes sociais, eu vejo os telejornais também, vejo os meus e-mails, não vejo trânsito, porque eu trabalho em casa, né? Eu raramente saio de casa, mas eu vejo, por exemplo, da minha janela, aqui do lado, você deve estar vendo um clarão aqui, da minha janela, eu vejo, por exemplo, os meus vizinhos, eu vejo o meu jardim, eu vejo as crianças brincando, eu vejo a rua, os carros passando, isso tudo faz parte do que eu vejo sempre. E o que eu falo? Eu também falo de discernimento, também falo do momento presente, mas eu falo muito sobre os assuntos que eu leciono. Então, eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre marketing, eu falo sobre criação de vídeos, criação de conteúdo, eu falo sobre relacionamento com os nossos alunos, eu falo sobre didática do ensino à distância, negócios, dinheiro, tudo isso eu falo todos os dias, porque também é o que as pessoas me perguntam todos os dias, ok? O que eu faço? O que eu faço? Eu faço todos os dias, eu faço, crio videoaulas, respondo os meus alunos, eu faço todos os dias também eventos, seja evento nas redes sociais, sejam eventos também, palestras que eu ministro, a maioria das palestras eu já faço tudo online, agora nesse momento de quarentena, de qualquer forma, né? Mas eu também faço todos os dias, praticamente todos os dias, eu tenho sessão de mentoria, tenho presto consultoria, isso são coisas que acontecem quase todos os dias, todos os dias eu escrevo, todos os dias eu me relaciono com as pessoas nas redes sociais, todos os dias eu respondo todas as perguntas dos meus alunos, né? Então, essas são as atividades, exatamente essa é a minha vida, é a minha vida de todos os dias. O que eu ouço? O que eu ouço? E nesse caso aqui, o que eu ouço, são justamente as pessoas que me influenciam, e essas pessoas que nos influenciam são tanto as pessoas com quem nós temos um contato direto, família, amigos, o meu marido, né? A minha prima, as minhas amigas mais presentes, são essas pessoas que me influenciam diretamente, tá? Então, depois, também me influenciam e sempre muito mais os meus mentorados, meu grupo de mentoria, as pessoas que estão no meu grupo de mentoria, eles me influenciam todos os dias. Por quê? Porque é a partir da interação com eles e a partir da necessidade deles que eu crio a maioria dos meus conteúdos. Assim como os meus alunos também me influenciam diretamente, né? E, evidentemente, o que me influencia também é toda a minha carga de leitura, de conhecimento, que passa de Voltaire, né? Que passa de Voltaire, mas que vai por muitos, né? Por muitos eixos literários em três línguas diferentes e são essas pessoas que me influenciam. São as minhas leituras, né? É Saramago que me influencia, é Valtor Hugo Mãe que me influencia, é Vitor Hugo que me influencia. Essas são as minhas leituras, são com essas pessoas que eu aprendo todos os dias nas minhas leituras. quem são as suas, né? Então, pense nisso tudo, pense nisso tudo. Quem você ouve e por quem você é influenciado. É claro, tem também as pessoas que me influenciam nas redes sociais, por exemplo. Agora, no caso, eu tô fazendo o curso com o Marcelo Taiz, então é óbvio que ele me influencia também, principalmente nesse momento, né? Depois, nós temos aqui essas dores, né? As dores, as dificuldades. Quais são as dificuldades dessas pessoas? Quais são as nossas dificuldades, primeiro, né? Eu também tenho uma dificuldade em lidar com o tempo. Eu tenho dificuldade, por exemplo, uma dificuldade pra mim é ter é o fuso horário, por exemplo, né? O fuso horário. Eu moro na Alemanha, minha família inteira mora no Brasil, né? A maioria, a grande parte da minha família mora no Brasil. Aí nós temos também a parte da família que mora aqui na Alemanha e nós estamos todos separados. Eu e meu marido moramos sozinhos em uma cidade. Então, mesmo que eu também tenha família brasileira aqui na Alemanha e o meu marido, a família dele inteira esteja aqui, nós temos esse problema da distância e do fuso, por exemplo. Essa é uma dor, né? Eu gostaria muito de poder visitar a minha família, de poder visitar o meu pai, minha irmã, as minhas amigas, mas frequentemente no Brasil, por exemplo, eu não posso, tá? Então, essa é uma das minhas dores, mas de não poder participar de eventos, de não poder também estar mais perto dos meus alunos na hora que eles realmente precisam de mim, porque nós temos esse fuso. E agora, com os meus alunos, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos agora 17... Eu tenho alunos em 97 países. Então, bom, é claro que o fuso é muito diferente em todos os lugares. Isso faz parte das minhas dores, né? Eu gostaria também de ter mais tempo de trabalhar no meu jardim, por exemplo, porque eu adoro jardinar. Tá? Assim por diante. Então, veja quais são as suas dificuldades. Quais são as suas delícias? Quais são os seus... O que você gosta? O que enche o seu coração de alegria? Pense também nisso. Isso também faz de você a pessoa que você é e isso também faz do outro que está do outro lado a pessoa que ela é. E nós... E essa consciência de quem nós somos, como eu já falei, vai nos ajudar a ter consciência de que o outro também tem isso tudo, né? Quando a gente sabe o que nos alegra, o que nos entristece, o que nos influencia, com quem nós nos identificamos, também é fácil de ver que o outro sente a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso tudo. Vamos fazer esse exercício hoje. Faça esse exercício. Você pode, né? Se você quiser, você pode publicar nas suas redes. É uma maneira de você se mostrar para as pessoas também. Ou faça isso para você. Faça isso para você. Guarde quando você tiver terminado o seu. Então, eu vou convidar você para fazer também o outro mapa da empatia. Deixa eu voltar aqui. O outro mapa da empatia, que é esse, onde você vai também criar, né? essa mesma visão, mas do outro, do seu público, das pessoas com quem você quer se comunicar. Tá bom? Então, tá. Espero que você consiga, e que você goste desse exercício. Tenho certeza de que ele vai ajudar você muito na sua comunicação com as pessoas, e também no entendimento, no seu autoconhecimento e no entendimento do outro. Tchau.